Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom vagabes, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar é sobre a loja de itens. Tipo assim, agora há pouco eu estava navegando no meu Twitter bem de boas, quando simplesmente do nada o Twitter oficial do Fortnite publica isso aqui, mano. Como dá pra ver na tela, três emojis. O emoji de um gatinho preto, de uma estrela e também de uma câmera fotográfica. Então olhem só, pra quem não entendeu, né, esses emojis, são referências então às skins do pacote da Marvel, que vai ser lançado muito em breve na loja, quem sabe hoje à noite ainda, tá? Porque esse emoji do gatinho preto, né, faz referência ao Pantera Negra, o emoji da estrela faz referência à Capitã Marvel, e da câmera fotográfica faz referência ao Treinador, né, que é a outra skin do pacote. Eu não conheço muito bem esse personagem, né, eu dei uma pesquisada, eu não sei o que ele tem de relação com câmera fotográfica, né, mesmo assim, eu achei uma parada interessante, né, para ser falado aqui no vídeo. Então se você gostou bastante desse pacote, como a Epic Games postou, né, isso aí no Twitter hoje, eu acredito que o pacote vai aparecer na loja realmente muito, muito em breve, tá? E, manos, hoje de manhã foi liberado outro desafio do evento natalino, né, como todo mundo sabe, um desafio diferente é liberado todo dia até o final do evento, e o desafio liberado hoje é para você ficar entre os 10 melhores esquadrões com amigos, fazer isso 3 vezes e você já consegue um envelopamento totalmente de graça. Então o desafio é realmente muito simples, é só você jogar, né, 3 partidas do modo esquadrão com seus amigos e ficar no top 10 nas 3 partidas, que não é nada complicado, que você já consegue a recompensa gratuita. Agora, mudando de assunto, eu quero falar uma parada muito legal que eu encontrei aí no YouTube, que foi postada pelo YouTuber chamado Cypher, ele é um streamer, né, também bem conhecido dentro da comunidade, e no último vídeo que ele postou no seu canal, ele mostrou pra gente 3 skins que estão, digamos, apelonas agora no evento de Natal do Fortnite. Olhem só que interessante, primeiro, na primeira parte do vídeo, ele fez o teste com a skin do Jones, né, com fantasia de árvore de Natal, que foi a skin gratuita do evento natalino do ano passado, porque agora todo mundo sabe que a gente pode encontrar no mapa algumas árvores natalinas. E, tipo assim, essa skin, como dá pra ver, ela fica muito camuflada, digamos que pertinho dessa árvore natalina, tá ligado? Não dá pra ver praticamente o personagem, fora que ele tem algumas decorações, né, na fantasia, que são idênticas às decorações que tem na árvore de Natal, aí espalhadas no mapa também, tá ligado? Então, em certos momentos do vídeo, ele ficou embaixo da árvore, ali com a skin, e o pessoal, né, passava do lado e não enxergava ele, foi realmente bem engraçado. Então, se você tem essa skin na conta, né, acredito que muitas pessoas tenham, afinal, foi uma skin gratuita do evento natalino, você pode utilizar, né, para fazer trollagens, aí ficando perto das árvores de Natal, né, camuflado bem direitinho. A galera realmente pode não perceber. E outra skin que ele mostrou que está apelona é o Quebranoses. Não sei se todo mundo percebeu, mas no evento desse ano, o Epic Games colocou no mapa várias estátuas do Quebranoses. E essas estátuas são praticamente do tamanho real da skin, tá ligado? E é muito, muito parecida com a skin também. Então, o que ele fez? Ele foi em locais no mapa, né, que tem essas estátuas, e ele quebrou, então, as estátuas onde elas ficam, né, aí no mapa, e ele ficou, tipo, usando um gesto de pose, tá ligado? E realmente as pessoas passavam na frente dele e não pensavam que era um jogador, e pensavam sim que, de fato, era a própria estátua do Quebranoses. Então, se você tem essa skin na conta também, né, fique ligado, você pode encontrar locais no mapa que tem essas estátuas, quebrar as estátuas, né, que tem, e você ficar ali, né, fazendo uma pose, um gesto, alguma coisa, que a galera pode não perceber também. E, por fim, a última skin que ele mostrou ser a Pelona, aí no evento natalino, é a skin da Mística, exatamente. Muitas pessoas devem ter essa skin na conta também, né, afinal, foi uma skin do passe da temporada passada. E, sinceramente, essa parada aqui eu achei muito, muito legal. O que ele fez? Mas, basicamente, ele foi até o boneco de neve, né, o chamado Snowmando, que é o chefe que a gente encontra no mapa, ali perto da Toca do Gato, tá ligado? Do lado de um caminhão de sorvete. Enfim, como dá pra ver na tela, ele foi, então, né, com a skin da Mística até esse personagem, e o que ele fez? Ele matou o personagem. E pra você matar esse personagem é bem de boas, porque ele tem somente um rifle, então você mata bem rapidinho, tá ligado? E, tipo assim, depois que ele matou o personagem, ele usou aquele gesto embutido da Mística, que é muito legal, que você vira o personagem que você matou por um certo tempo. Então, como dá pra ver, ele acabou virando a própria skin do Snowmando. E um detalhe importante, pelo menos até o momento aqui da gravação desse vídeo, né, no dia que eu estou postando o vídeo, no caso, essa skin ainda não foi liberada oficialmente. Pra você conseguir essa skin de graça na conta, você vai ter que completar nove desafios do evento natalino desse ano, e até o momento, né, não foram liberados nove desafios. Ou seja, na sua partida, ninguém vai ter skin do Snowmando, tá ligado? Por isso, essa trollagem é bem legal, e pode funcionar muito bem também. Tanto é que no vídeo do Cypher, teve um jogador que foi até ele, pensando que, de fato, ele era o personagem Snowmando, só que, claro, né, quando realmente tem um personagem perto de você, aparece no minimapa, né, um balão de conversa, aparece o nome do personagem em cima da cabeça também. Então, esse oponente, né, que caiu nessa trollagem, não prestou atenção nesses detalhes. Mesmo assim, né, uma trollagem bem legal. Então, tá aí, né, três skins, digamos que apelonas, agora no evento de Natal, né, pra você aplicar trollagens nas suas partidas. Aí, então, né, utilizando a skin do Jonesy com Árvore de Natal, né, a fantasia, a skin do Cabranosas, e também a skin da Mística. Achei uma parada bem legal, né, para compartilhar com vocês. Quem sabe, você pode aplicar alguma dessas trollagens na sua partida, e acabar tendo aquele momento, né, engraçado, aquele momento de risada, aí junto com seus amigos também. E, mano, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre o campeonato aí do Bung Remote que aconteceu hoje, tá? Lembrando, esse campeonato, ele foi exclusivo, né, para Android e aparelhos elegíveis, aí, né, para participar. E a recompensa aqui no Brasil foi a seguinte, o primeiro colocado, né, somente o primeiro consegue, então, o OnePlus Buds, do primeiro ao terceiro colocado, consegue o celular OnePlus 8T, da colocação 1 até a colocação 2500, toda essa galera consegue na conta, totalmente de graça, os gestos cosméticos, Dança Bangra, que é o emote, obviamente, e também a música do lobby, Clique, Pau, Get Down. E se você somou, né, cinco pontos nesse campeonato, que é muito simples, muito fácil, você já conseguiu na sua conta também, o spray cosméticos, chamado Dança Bangra. Esse campeonato, né, já aconteceu hoje, então, quem participou, né, quem sabe, conseguiu na conta, uma recompensa bem legal, e os três primeiros colocados, né, conseguem um celular totalmente de graça, então, tá aí, né, um campeonato bem bacana, realizado pela Epic Games. E pra finalizar, então, eu quero falar uma notícia, pra quem joga no Nintendo Switch. Hoje, como dá pra ver na tela, a Epic Games comentou no Twitter, que um bug nessa plataforma, envolvendo travamentos, foi solucionado. Olhem só o que eles escreveram aqui, nós lançamos uma correção, para o Nintendo Switch, que deve reduzir, ou eliminar totalmente, as ocorrências de travamento, em telas brancas. Por favor, nos avise, caso você ainda esteja, tendo esse problema. Então, se você joga nessa plataforma, tá aí uma notícia bem legal, envolvendo um erro, que agora, pelo jeito, foi 100% solucionado. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você espera do pacote da Marvel, que vai ser lançado muito em breve, de acordo com os três emojis, que a Epic Games postou hoje no Twitter. Se você gostou aí da skin do Pantera Negra, da Capitã Marvel, e do treinador, que fazem parte do pacote. E, claro, se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custa nada, e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, nas três skins apelonas, vou dizer assim, que você pode aplicar trollagens, aí no mapa do jogo, durante o evento natalino desse ano. Então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui! e eu fui! E aí